Olha os furinhos da placa de 15, furinho da placa de 15, furinho o rabu dos motores! Vamos ver agora! Essa é essa categoria desses off! A peça é essa! Vai nessa pinça! E... 88 casegui!! Aplausos 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 O número *** Mal Vision Com shotgun Mohamed Aplausos A CIDADE NO BRASIL 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 Aplausos 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 Muitas mulheres Lançando nessa categoria Parabéns! Parabéns às mulheres Que andam nessa categoria Essa categoria forte Que está chegando A categoria que está chegando A categoria que está chegando A categoria que está chegando Vem fazendo bonito A categoria que está chegando Na cidade de Irlandia Parabéns! A linda da prova Vem para fechar mais uma volta Vem para fechar mais uma volta A linda da prova Vem para mais uma volta A vitória ali Capilha por uma série Número 7.6 a 5 Parabéns à principal Parabéns à cidade de Irlandia É o que a terceira Colocada a Jardim 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 Aplausos Aplausos Vem a ver optar Massimo Sofn Distrito Marqueta Distrito Greater Distrito Distrito O que é isso? 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 O que é isso?